Volta das 8 horas da manhã, neste sábado. Sem a mesa de autoridades, o prefeito James Silva, ao lado da primeira-dama e secretária de assistência social, Elisângela, acompanhados de outros secretários municipais, deram as boas-vindas aos participantes, com discursos bem rápidos e poucas pessoas para falar, diferente de outras edições. James homenageou as mulheres do campo, agradeceu à primeira-dama pelo empenho e dedicação na realização do evento e finalizou falando do PSF Rural em funcionamento, exclusivamente para atender as famílias residentes no interior do município. Após as falas de mãos dadas, foi encerrado o dispositivo de autoridades e anunciado o café da manhã. Os alimentos foram servidos pela prefeitura e pelas participantes que trouxeram de suas casas bolos, bolachas, doces e muito mais. A beleza do campo foi colocada a toda prova e aprovada com o desfile do MIS Rural 2022. Para a descontração, Lara Castilho apresentou alguns ritmos musicais. Aos poucos, a plateia foi entrando no clima. Timidez deixada de lado, a temperatura esquentou. e, no dia do campo, a temperatura esquentou. E a temperatura esquentou. E a temperatura esquentou. Novidade para o almoço, churrasco de três bois no rolete, acompanhado de arroz, mandioca, saladas, farofa, molho para churrasco, refrigerantes e sobremesa. Tudo servido nas mesas para a comodidade das participantes. Depois do delicioso almoço, era hora de serem presenteadas. Foram muitos prêmios, dezenas e dezenas, com o apoio do comércio local e parceiros. O sorteio de um jogo de quarto completo saiu para o número 1233, Fazenda Urutal. Patrícia Santiago de Brito foi a sortuda. A tarde foi de homenagens no vigésimo Encontro da Mulher Rural de São José dos Quatro Marcos. A primeira-dama, Elisângela, o prefeito James Silva e equipe entregaram uma lembrança para cada uma das líderes rurais. O Encontro da Mulher Rural de 2022 contou com o apoio do Governo do Estado através da CEAF, na oportunidade representado por Doracy, que reconhece a importância do encontro pelo fortalecimento da mulher rural. Doracy lembrou de suas origens familiar e falou do momento de empoderamento e troca de experiências. Hoje, a mulher está à frente da produção do leite, do arte-frute, pilota maquinários e está cada vez mais conquistando o seu espaço na sociedade. É um momento único. É muito importante estar presente aqui nesse evento, que traz o empoderamento da mulher, traz a fortaleza, o fortalecimento da mulher rural e também é um momento de cobrar as políticas públicas voltadas para o segmento da agricultura familiar. Eu vim desse segmento, a minha base também é a agricultura familiar. Hoje eu estou lá na Secretaria do Estado da Agricultura Familiar, é um lugar onde eu me sinto acolhida. E nesse evento aqui também, eu parabenizo o prefeito por esse evento, esse 20º Encontro de Mulher Rural. Ele está de parabéns por valorização dessas mulheres. Agradecer sim a parceria da CEAF, Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, ao governador Mauro Mendes, a Teté Bezerra, o nosso muito obrigado a toda a equipe da Secretaria que teve uma participação aí, a metade de todas as despesas foi um apoio, graças a Deus, de uma parceria com a Prefeitura para realizar esse evento. Então, quero agradecer a todos, ao Bordinha, a toda a pessoa da cultura, a Rosa, a Educação, gente, todos, todos que colaboraram. Para a primeira-dama, Elisângela, ao assumir a pasta do social, o sonho era fazer o Encontro da Mulher Rural para comemorar a importância da mulher do campo. Para que isso acontecesse, foram necessários quase dois anos de espera, devido à pandemia do novo coronavírus. A gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a todos que compareceram, essas mulheres são guerreiras. E o nosso município depende, né, dessa agricultura familiar, essa nossa economia local. E nada mais justo do que prestigiar, fazer esse encontro, esse empoderamento feminino na zona rural. E é isso que deixa a gente cheio de orgulho e de alegria poder estar fazendo esse encontro aqui hoje. Aconteceu conforme a nossa expectativa. Não podemos fazer tudo, mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, com certeza. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha esposa, a minha família, toda a nossa equipe em geral, secretariado, funcionário. Bem, um evento que faz dois anos que não acontece, ele, o último que foi feito foi em 2019, aí em 2020 não teve, aí nós entramos na pandemia, em 2021. E aí a Elisângela, minha esposa, falou que, amor, vamos fazer o evento? Eu falei, vamos. Graças a Deus não temos a pandemia, Deus diminuiu muito, né, não tem nenhum caso de quatro marcas. E é onde a gente pôde presentear a zona rural com esse evento maravilhoso que é a Mulher Rural. Parabéns a todos, um evento, graças a Deus, organizado, a decoração toda feita e organizada pela minha esposa. Na verdade, foi contratada a decoração, mas as ideias de tudo foi ela que correu atrás e pesquisou, e graças a Deus aconteceu um delícioso almoço, um boi no roleto, né, para o pessoal. Parabéns a todos, parabéns ao social, parabéns a toda a equipe da Prefeitura Municipal. Gratidão ao comércio local, patrocinadores, gratidão a todo servidor da Prefeitura, da assistência social, gratidão ao deputado Moreto, governo do estado, Prefeitura Municipal, prefeito que trabalhou assiduamente nesse evento. Então, assim, só agradecer mesmo. O comércio que também sempre ajudou, obrigado a todas as pessoas que ajudou com as premiações, obrigado também a Câmara de Vereadores, que tem sido parceiro da gestão, obrigado em nome do Serginho, a todos os vereadores da Câmara Municipal, obrigado a todos mesmo. Enquanto isso, do lado de fora do recinto de festa, a atenção era totalmente voltado aos cuidados com a beleza feminina. Retornando ao salão, nesta edição, foram utilizados dois palcos, fato que contribuiu muito para a qualidade do som no ambiente. Quem gostou foi a dupla Fabrício e Fernando, ao fazerem o show de encerramento das festividades, em homenagem às mulheres rurais. Foram 46 comunidades participantes, sendo dois distritos e 12 assentamentos, totalizando 1.247 mulheres, uma das maiores participações já registradas. Mas, qual a opinião das homenageadas ao que se refere o 20º Encontro da Mulher Rural? Achei que foi muito maravilhoso, não teve defeito, foi muito bom, já é o 17º que eu venho, eu achei ele maravilhoso. Maravilhoso, eu quero agradecer pela organização, os alimentos, a forma que foi servida, estava ótimo. Gostei, está maravilhoso, foi feito com muito carinho, todos nós trabalhamos, lutamos para conseguir esse encontro, ficar em Gostar Hoje. Nós, como os líderes, trabalhamos bastante, corremos atrás das colegas para nos reunir, para trazer para o encontro. Tudo está perfeito. Está de parabéns o prefeito e a primeira dama, e as equipes que ajudaram, foi de coração, estão de parabéns. Estou muito contente. Tudo muito lindo, né, começando na decoração, a organização em tudo, em todo o evento, a preparação que a gente vem se preparando o ano todo, né, para que aconteça. A nossa primeira dama faz reuniões mensais com a gente, nos preparando, passando toda a informação, e aí a gente vai preparando, cada uma prepara, né, a sua equipe, porque somos uma equipe, começando pela primeira dama, pelo prefeito, né, que ele nos ajuda em tudo. Ele apoia e a nossa primeira dama conduz muito bem o trabalho. Maravilhoso, tudo bem organizado, tudo maravilhoso mesmo, só tem que agradecer. Maravilhoso mesmo, ó, 15 anos que eu participo, que eu sou líder, está de parabéns, prefeito, a primeira dama, a organização, está de parabéns. Há 15 anos, o melhor que eu participei, eu fui esse. Gratidão a ele, meus parabéns a todos eles, que Deus abençoe, que eles continuem firmes no propósito deles, que faça que o ano que vem seja melhor ainda, né. Gésimo Encontro da Mulher Rural, Realização Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Apoio, CEAF, Governo de Mato Grosso e Organização, Secretaria Municipal de Assistência Social, Apoio, Cefaico, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Departamento Municipal de Cultura e Câmara de Vereadores. Apoio 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 Obrigado.